Salve, salve Carburados Tranquilo! Pra você que ainda não conhece o canal, eu sou o Caê, criador do canal Coração Carburados Tranquilo. Então, hoje eu vim trazer uma lista polêmica, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, hoje eu vim trazer os 5 motivos para não ter um Del Rey. Mas calma, antes de você me xingar, antes de falar qualquer coisa, Acompanhe a lista, beleza? Não vai ser tão... eu não vou falar tão mal do carro assim. Falar coisas básicas, ok? E acredito que, afinal, a última, o último item da nossa lista, aí sim você vai entender o que realmente eu estou falando, beleza? E o último item é... eu sei que muitas pessoas vão me xingar, mas não tem problema, porque é o como que o carro é de verdade, não é? Então, pra começar, peço que se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer, clique no botão de gostei, compartilhe com os amigos, e esse aí vai fazer o nosso canal crescer cada vez mais e trazer mais conteúdos pra vocês, beleza? Então, bora lá! Bom, pessoal, é... Primeiro, eu vou pedir desculpa pra vocês, né, por causa do áudio, porque... É... eu tô gravando aqui no quintal da minha casa, então tem muitos vizinhos que estão fazendo churrasco, ouvindo música, alguns estão fazendo seus afazeres, então... É... o som tá com bastante barulho, mas mesmo assim não vai atrapalhar a gente gravar, então, beleza? Então, vamos lá! Primeiro item é a ferrugem. Como assim? É... o Del Rey... Não, não tem nada a ver com o Del Rey. Tem a ver mais com carros antigos, certo? Se você pretende comprar um carro antigo, saiba que isso é uma coisa que pode atrapalhar e muito o carro. Por quê? Por exemplo, eu já falei, esse aqui é um Del Rey de 84. Você acha que... É... Ele não tem nenhuma ferrugem? Sim, ele acabou de sair da funilaria, né, mas antigamente ele sim tinha bastante ferrugem. Por quê? Antigamente não tinha um tramento adequado pra aquela lataria daquele carro. Então, as montadoras não tiveram muito cuidado, né, com a lataria, então, por isso que esses carros têm um pouco mais de ferrugem, né, porque, querendo ou não, ó, já são mais de 30 anos que o Del Rey já tá andando. E diferente desses carros mais novos, né, que esses carros mais novos, sim, ele tem um tratamento especial, tem um tratamento pra aquela... pra aquele carro, certo? Pra ele durar mais tempo. Então, é por isso que a ferrugem, né, pode atrapalhar um pouquinho o seu... se você for comprar um carro antigo. Não só o Del Rey, como o Del Rey, Corsair, Opala, em geral, ok? Qualquer carro antigo é muito bom você tomar cuidado antes de você comprar. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos onde que sempre dá ferrugem no carro. Aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Geralmente, ali, ó, nessa parte aqui, que tem as ferrugens, certo? Esse carro já passou por um tratamento, né, tiramos algumas ferrugens dele. Não todas, né, mas conseguimos, sim, fazer. Aqui, ó, nessa parte aqui. Aqui embaixo também, ó. Nessa parte aqui, certo? Na lataria. Nas caixas de ar. Aqui por dentro, ó. Certo? E geralmente são aqui esses pontos que tem a ferrugem no carro. Então, antes de você comprar um carro antigo, né, dá uma olhada nessa parte, beleza? E agora sim, vamos para o nosso segundo item. É... Seria a segurança. Como assim? É... Os carros novos, né, eles têm freio a disco nas quatro rodas. Esse aqui não tem. Muitos carros, né, antigos, eles não têm. Ele tem o freio a disco na roda da frente e na roda de trás, nas duas de trás, ele tem aquele freio a tambor, certo? E esse freio a tambor, ele não é tão eficiente assim quanto os freio a disco. E hoje, né, como vocês sabem, tem o freio a disco nas quatro rodas, certo? Dos carros mais novos. E outro item também de segurança. Você já ouviram aquela frase do carro antigo? Bateu, morreu? Por quê? Você morre e o carro fica. É... A estrutura do Del Rey, principalmente em carros mais antigos também, eles são mais rígidos, certo? Ou seja, ó... É lataria mesmo, entendeu? É ferro mesmo. E esses carros mais novos, ele tem uma estrutura diferente. Por quê? Se acontece uma colisão, vou supor, você tá dirigindo, né, na estrada, tá viajando, e você bate, né, acontece um acidente. O carro novo, ele se deforma mais, ou seja, ele tem... Ele regaça mais, vamos dizer assim, ele vai... É... Quebrar mais fácil, vamos supor, a estrutura. Mas por quê? Tem um motivo por trás disso. Quando acontece a colisão, o... A estrutura do carro, ela amassa pra absorver o impacto. Ou seja, a energia gerada no impacto dos dois carros, vai vir, certo, na estrutura do carro. E ela se deforma, né, ela amassa pra absorver essa energia pra não chegar em você. Diferente do Del Rey. Vamos supor, o que que acontece uma batida a 140 km por hora? O carro... Nossa! O carro... O impacto, praticamente, vai chegar inteiro, né, a força vai chegar inteiro no motorista, quem estiver dentro do carro. Porque esse carro não foi feito pra absorver esse impacto. E agora sim, chegamos no nosso terceiro item. E, pessoal, o terceiro item é a partida da partida no carro no dia frio. Como eu tinha falado, esse aqui é um Del Rey 84 carburador, ok? Ele não é injeção eletrônica, carburador a álcool. Carro a álcool já é um pouquinho difícil pegar no dia frio de manhã. Agora imagina carburador, né? Então, é muito ruim. Sabe você imitar Michael Jackson, aquele passinho que ele bate o pé no chão? Ou seja, a mesma coisa. Pra ligar esse carro de manhã no dia frio é um sacrifício. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, né, o nosso segundo vídeo que eu postei aqui no nosso canal, falando, né, com uma dica importante, uma dica bem legal pra você, se você tem um carro carburador, pra fazer o carro pegar de manhã. Coloca um pouquinho de gasolina, né, diretamente lá no carburador e ele vai pegar, ok? Então, a gente utiliza isso. No reservatório, né, dos carros de injeção eletrônica, quando você abastece algo, tem um reservatóriozinho que você coloca gasolina. Então, automaticamente aqui, quando você liga, né, aquela reservazinha, ela injeta gasolina no... diretamente lá, né, pra ligar mais fácil. E, infelizmente, o Del Rey, ele é carburador. Então, é difícil. É difícil mesmo pegar. Então, esse é o nosso terceiro motivo pra você não comprar o Del Rey. E agora sim, chegamos ao nosso quarto motivo. Então, nosso quarto motivo é em relação às peças originais. A nossa dificuldade de encontrar, né, porque é um pouquinho difícil de encontrar as peças originais pra o Del Rey, né, mas também, eu acredito que seja em alguns carros antigos. Eu andei conversando, né, com donos de Pampa, Del Rey, tanto de motores da... carros da Ford, né, como da Chevrolet, antigos, ok? A gente tem um pouquinho de dificuldade de encontrar algumas peças, certo? Se você tem facilidade, nossa, se você tem um carro antigo e tem de facilidade pra encontrar peças originais, nossa, agradece a Deus, porque é difícil. Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, é um pouquinho difícil, sim, de encontrar algumas, não tô falando todas, e sim, algumas peças originais, ok? Meu pai comprou, acho que faz uns 3, 4 meses e comprou as aletas, né, o limpador para-brisa. E ele veio com a borrachinha bem ressecada. Trocamos, veio ressecada de novo. Trocamos de novo o mesmo problema. Por quê? As montadoras, elas fazem as peças, certo? Não em grande escala. Por exemplo, Gol 2021, e você vai na esquina, na mercearia, na distribuidora de bebidas, você encontra uma peça pra esse carro. Agora, um Del Rey 84 CHT é um pouquinho difícil, porque as montadoras, elas produzem em pequena quantidade e deixam lá pra comprar, pra repor na loja de peça. E assim que vence, que consegue vender, a eles encomendam o outro. Agora, carros populares lançados do ano, tem onde você quiser. Entendeu? Então, essa é a dificuldade. Ah, a chave de seta do Verona, que eu trouxe pra vocês também, mostrei, ela também teve o mesmo problema. Meu pai comprou e ela veio com defeito. Ela já tava ligando a luz alta direto. Não tinha farol, desculpa, meia luz, farol e luz alta. Ela já tava ligando de farol e já tava ligando a luz alta. Fomos lá, trocamos a peça e veio com defeito de novo. Na hora de, na hora da seta, né? Você dá a seta, vira pra direita e a seta não desliga. Então, tá tendo esse probleminha. Então, sempre vai haver um pouquinho de dificuldade nesse sentido. Então, saiba aonde você tá comprando peça. E agora sim, chegamos ao nosso quinto e último motivo. é um pouquinho polêmico, porque, ó, não vão me xingar. Eu sei que se você é dono de algum carro antigo, dono de um Del Rey, você pode discordar um pouco de mim. Mas, é verdade. não posso fazer isso. vamos lá. Quinto e último motivo, ele não tem tanta potência assim. Ah, mas só que o meu Del Rey, ele tem potência. Sim, eu não tô falando que ele não tem tanta potência assim exagerada. Eu tô falando em comparação aos carros de hoje, ok? Vocês mesmo viram no canal. O nosso 0 a 100 foi em torno de 19, 20 segundos. Ou seja, pra um carro, ele é um pouquinho manco, vamos dizer assim, ok? Ele tem, ele é um pouquinho mais lento mesmo. Porque, digamos, eu acredito que, por exemplo, um Gol 1.0 2021 dê esteja mais ou menos em torno na casa dos 12 a 15 segundos. Ou seja, é um ponto bom. Mas, comparado a um carro de 84, ele não é tão bom assim, ok? É somente por conta desse motivo. Ele é um pouquinho mais lento. Ele é um carro bom pra viajar? É. É um carro que tem estabilidade? Muita estabilidade. Vocês não tem noção quanto que esse carro tem uma estabilidade na hora de você fazer curva. É um carro que você vai atingir velocidades enormes, por exemplo, andar de 180, 200, 220. Não. Não. Pode esquecer. Negativo. Agora, se você quer andar mais ou menos em torno de 120, a 160, sim. Ok? É uma velocidade boa pra você viajar. E outra coisa, ele é um carro que tem torque, ele tem força, ok? Ele não é um carro que tem uma velocidade final e muito grande. se você colocar cinco, seis pessoas dentro do Del Rey, ele aguenta, tranquilo, ele vai de boa. Tanto é que tem alguns casos, a gente já fez isso e o carro andou tranquilamente, a gente conseguiu andar, subir a subida, né? Sem reduzir, sem nada. Agora, coloca cinco pessoas, né? No seu 1.0, vamos ver se ele vai ter o mesmo desempenho. Não, ele não vai ter o mesmo desempenho, você pode ter certeza. porque ele tem uma velocidade final boa, mas ele não tem tanta força assim pra carregar peso, diferente que o Del Rey tem, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês tenham saber diferenciar, ok? Mas, é sim, é um carro que corre, anda, mas ele vai demorar um pouquinho até chegar naquela velocidade. É somente isso que eu quero dizer, ok? Então, é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que não tenha desanimado vocês a ter um carro antigo, a ter um Del Rey, pelo contrário, né? Eu trouxe alguns cuidados que você tem e pra você tomar antes de comprar, ok? Lembrando, ferrugem, certo? Se vocês forem comprar um carro antigo, olhem bem se o carro não está com bastante ferrugem pra você não ter dor de cabeça mais tarde. Segundo, dificuldade de encontrar as peças originais, ok? E quando você encontra às vezes está um pouquinho desgastada, certo? Porque não tem tanto carro em circulação assim pra ser encontrado. Diferente de um carro popular que você vai na esquina e tem peça pra ele. Terceiro, ligar esse carro de manhã num dia frio é um saco. Não vou mentir. É ruim, ok? Quarto, a segurança, ok? Ele, da mesma forma que é uma vantagem que ele tem, é uma desvantagem. porque se você fazer isso com o carro não vai amassar. Diferente que você vai fazer isso num carro popular, ele certamente ele vai amassar. Então, a melhor qualidade dele também é o pior defeito. Bateu morreu, vamos dizer assim, ok? E quinto, ele não tem tanta potência, mas depois eu vou mostrar pra vocês certinho como que é, ok? Ele não tem, ele demora um pouquinho pra atingir altas velocidades. É somente isso, mas ele tem torque e tem força, beleza? Então, mais uma vez, peço aqui se inscreva no canal, clique no botão de gostei, isso aí vai ajudar muito o nosso canal a crescer, trazer mais vídeos interessantes pra vocês, ok? Peço a sua ajuda pra vocês, ok? Compartilhe com os amigos, ajude o nosso canal a crescer, beleza? E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.